Oi, eu sou Diniz Vieira e nesta noite eu te convido a dormir na presença de Jesus Cristo e da sua mãe, a Virgem Maria cheia de graça, para que seus problemas sejam resolvidos de uma vez por todas em apenas uma noite. Durma ouvindo esta oração de confiança no poder de Jesus e de Nossa Senhora e algo incrível pode acontecer. Feche os olhos neste momento. Eu te convido a apresentar os seus problemas mais urgentes. O que você gostaria que Jesus tomasse conta nesta noite e apresentasse uma solução urgente. Diga agora a Nossa Senhora qual é a grande graça que você gostaria de receber amanhã. Agora que o seu pedido foi entregue, apenas medite nestas palavras e se entregue de corpo e alma à intercessão de Maria. Se prepare para dormir ao lado de Jesus enquanto Ele alivia sua ansiedade. Jesus Cristo, Rei dos Reis, meu Senhor e Salvador, eu venho esta noite colocar em Suas mãos todos os meus problemas, tudo aquilo que me aflige, tudo o que afeta a minha alegria neste momento. Eu sei, Jesus, que colocando todas as minhas dificuldades sob o Teu cuidado, algo incrível pode acontecer em minha vida. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui me ajudando o tempo todo. Eu sei, Jesus, que o Teu sofrimento na cruz não foi em vão. Eu sei, Jesus, que o peso carregado em Sua paixão e morte foi por mim, foi por minha salvação. E por isso eu não posso entregar minha vida a outra pessoa que não seja o Senhor. Por favor, Jesus, cuide de mim nesta noite enquanto eu durmo. Permita-me sentir o afago do Teu adorável coração. Eu acredito firmemente que o Senhor pode me conceder a graça que eu me imploro, porque a Sua misericórdia não tem limites. E eu confio que o Seu coração compassivo vai encontrar as minhas necessidades, minhas tribulações e angústias. E o Senhor vai entender os meus motivos de socorro. Eu creio que vai ouvir o meu pedido. Eu quero, Jesus, que o meu coração se encha da confiança, assim como o centurião romano orou por seu servo e deu certo. Eu quero ter a mesma confiança das irmãs de Lázaro. Eu quero confiar plenamente, assim como os leprosos, os cegos, os paralíticos que se aproximaram de Ti, porque sabiam que seus ouvidos e o seu coração estavam sempre abertos para ouvir e remediar todos os males. Jesus, o Senhor é justo. O Senhor que é compassivo com todos. O Senhor me conhece e me defende. Pela bendita cruz que o Senhor carregou em Seus ombros, pelo Seu precioso sangue derramado, por toda a Sua paixão, me dê a Sua mão, Jesus, nesta noite, e me dê forças urgentes para resolver os meus problemas mais urgentes, que eu deixo completamente em Tuas mãos. Meu bom Jesus, proteja-me nesta noite. Ajuda-me, Jesus, orienta-me, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo à Terra para viver como um de nós e por sofrer todas as coisas que sofremos para que pudéssemos conhecer o verdadeiro amor do nosso Pai Celestial. Gratidão também, Jesus, por morrer por mim, para que eu pudesse me reconciliar com Deus e alcançar a vida eterna no céu. Eu Te aceito agora, Jesus, como meu Salvador. Eu Te rogo que me perdoe por todas as minhas faltas e que eu possa Te conhecer e Te amar profundamente e pessoalmente, dia após dia. Jesus, o Senhor, sabe que todos os vazios do meu ser só podem ser preenchidos por Sua graça e por Sua santa presença. Meus medos, minhas preocupações, minhas dores, minhas confusões só podem encontrar solução e cura em Ti, Jesus. Preencha-me com o Teu Espírito Santo, o Senhor me acompanha, o Senhor me dá coragem para enfrentar todas as circunstâncias que me fazem duvidar às vezes. Eu quero, Jesus, permanecer fiel a Ti, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui comigo esta noite, me ouvindo, me acalmando e trazendo a solução aos meus problemas. Eu quero, Jesus, que o Senhor esteja comigo não só hoje. Eu quero, Jesus, viver em comunhão contigo por toda a minha vida. Lembre-se de mim em Sua infinita caridade, Jesus, e tenha em mente os meus problemas muito difíceis e as minhas grandes necessidades. Eu sempre confio em Ti, Jesus. Jesus, seja o meu pastor e me guie pelos caminhos do bem. Jesus, seja a minha fonte de saúde. Seja, Jesus, a cura da minha família. Conceda-nos a paz, o amor e a união. Jesus, ajude-me em minha vida financeira, em minhas dívidas e me ajude a ter a minha renda aumentada. Jesus, amado de grande poder, pela Tua misericórdia, me dê as Tuas bênçãos e me faça digno de participar dos méritos da Sua paixão e morte, para que, tendo uma boa vida neste mundo, eu possa, Jesus, Te ver ressuscitado e glorioso na vida eterna. Acalme a ansiedade da minha mente, Jesus, nesta noite, para que eu durma bem. E assim meus pensamentos tenham a clareza, a certeza de que meus problemas entregues a Ti serão hoje resolvidos o mais breve possível. Permita-me, Jesus, ser feliz de novo. Eu Te recebo, Jesus, em meu coração nesta noite. Eu quero dormir ao Teu lado, Jesus. Eu quero sentir a Tua presença, Jesus. E quando eu despertar amanhã, eu quero ter o prazer de receber uma boa notícia. Gratidão, Jesus, por tudo o que eu tenho e sou. A minha vida está entregue em Ti. E o melhor eu sei que será feito. Amém. Ó puríssima Virgem Maria, lembre de mim, venha em meu auxílio nesta noite, que através do poder ilimitado que Jesus, Seu Filho Divino, Te concedeu graças ao Seu coração adorável, eu possa nesta noite receber a graça que eu tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, visite a minha casa nesta noite. Nossa Senhora das Graças, visite o meu quarto nesta noite. Nossa Senhora das Graças, seja a presença viva, velando os meus sonhos nesta noite. Nossa Senhora das Graças, faça Sua intercessão por meus pedidos junto a Jesus nesta noite. Nossa Senhora das Graças, eu peço o Seu auxílio maternal, fonte de todas as graças que brotam do coração de Jesus Cristo, me torne digno de receber milagres e bênçãos infinitas. e me torne dignas enquanto eu durmo. Aliveia o meu sofrimento, me permita descansar debaixo do Teu manto. Nossa Senhora das Graças, conceda-me ser feliz, com comunhão com o Seu amor de mãe, cujos pedidos Jesus jamais nega. Seja minha intercessora, Nossa Senhora das Graças, seja minha ajuda nesta hora de aflição. Virgem Santa, lance Seu olhar sobre mim, tende piedade de mim, retire da minha vida, do meu cotidiano, todas as formas de sofrimento. Nossa Senhora das Graças, remova da minha vida toda a discórdia, toda a dor e a aflição. Conceda-me conforto, esperança e paz nesta noite, na qual eu me entrego por completo à Sua inteira disposição, para que me transforme a partir da permissão do Seu Filho, meu Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Nossa Senhora das Graças, atenda-me à súplica. Como criança, que a Senhora possa me colocar em Seu colo e cuidar, tratar, purificar, transformar tudo o que precisa de cuidado, atenção e purificação. Rainha do Céu e da Terra, Virgem Celestial, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha Mãe, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, filha primogênita do Eterno Pai, cuja onipotência está em Tuas mãos, tende piedade da minha alma e me conceda a graça que te suplico nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, Misericordiosa, distribuidora das graças divinas, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, Mãe do Verbo Encarnado, Tu que foste coroada com a Sua imensa sabedoria, conceda-me o milagre que tanto preciso nesta noite enquanto eu durmo. Ave Maria cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, Refúgio dos pobres pecadores, Consoladora dos aflitos, Esperança dos desesperados, Eu deposito em Ti toda a minha confiança e eu creio firmemente que obterás de Jesus a graça que eu preciso e desejo com toda esperança para o bem da minha alma nesta noite enquanto eu durmo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos a nós vou ver. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso vento, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, e santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por aliviar o meu sofrimento. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, porque eu sei que algo maravilhoso está para acontecer. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por iluminar os meus pensamentos. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por elevar os meus sentimentos. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por renovar a minha fé na certeza da sua imaculada intercessão. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me conceder o que preciso e mereço. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por se fazer presente em minha vida. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, pela proteção diária e pela proteção noturna. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me ajudar nesta hora de aflição. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por tudo o que tenho e sou. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me mostrar uma saída. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por rogar por mim, junto a Jesus. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, esteja comigo hoje, amanhã e sempre, como minha mãezinha protetora. Que assim seja. Amém. Jesus Cristo, Rei dos Reis, meu Senhor e Salvador, eu venho esta noite colocar em Suas mãos todos os meus problemas, tudo aquilo que me aflige, tudo o que afeta a minha alegria neste momento. Eu sei, Jesus, que colocando todas as minhas dificuldades sobre o Teu cuidado. Algo incrível pode acontecer em minha vida. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui me ajudando o tempo todo. Eu sei, Jesus, que o Teu sofrimento na cruz não foi em vão. Eu sei, Jesus, que o peso carregado em Sua paixão e morte foi por mim, foi por minha salvação. E por isso, eu não posso entregar minha vida a outra pessoa que não seja o Senhor. Por favor, Jesus, cuide de mim nesta noite enquanto eu durmo. Permita-me sentir o afago do Teu adorável coração. Eu acredito firmemente que o Senhor pode me conceder a graça que eu me imploro, porque a Sua misericórdia não tem limites. e eu confio que o Seu coração compassivo vai encontrar as minhas necessidades, minhas tribulações e angústias. E o Senhor vai entender os meus motivos de socorro. Eu creio que vai ouvir o meu pedido. Eu quero, Jesus, que o meu coração se encha da confiança, assim como o centurião romano orou por Seu servo e deu certo. Eu quero ter a mesma confiança das irmãs de Lázaro. Eu quero confiar plenamente, assim como os leprosos, os cegos, os paralíticos que se aproximaram de Ti, porque sabiam que seus ouvidos e o seu coração estavam sempre abertos para ouvir e remediar todos os males. Jesus, o Senhor é justo. O Senhor que é compassivo com todos. O Senhor me conhece e me defende. Pela bendita cruz que o Senhor carregou em Seus ombros, pelo Seu precioso sangue derramado, por toda a Sua paixão, me dê a Sua mão, Jesus, nesta noite e me dê forças urgentes para resolver os meus problemas mais urgentes que eu deixo completamente em Tuas mãos. Meu bom Jesus, proteja-me nesta noite. Ajuda-me, Jesus. Orienta-me, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo à Terra para viver como um de nós e por sofrer todas as coisas que sofremos para que pudéssemos conhecer o verdadeiro amor do nosso Pai Celestial. Gratidão também, Jesus, por morrer por mim, para que eu pudesse me reconciliar com Deus e alcançar a vida eterna no céu. Eu Te aceito agora, Jesus, como meu Salvador. Eu Te rogo que me perdoe por todas as minhas faltas e que eu possa Te conhecer e Te amar profundamente e pessoalmente, dia após dia. Jesus, o Senhor, sabe que todos os vazios do meu ser só podem ser preenchidos por Sua graça e por Sua santa presença. Meus medos, minhas preocupações, minhas dores, minhas confusões só podem encontrar solução e cura em Ti, Jesus. Preencha-me com o Teu Espírito Santo. O Senhor me acompanha. O Senhor me dá coragem para enfrentar todas as circunstâncias que me fazem duvidar às vezes. Eu quero, Jesus, permanecer fiel a Ti, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui comigo esta noite, me ouvindo, me acalmando e trazendo a solução aos meus problemas. Eu quero, Jesus, que o Senhor esteja comigo não só hoje. Eu quero, Jesus, viver em comunhão contigo por toda a minha vida. Lembre-se de mim em Sua infinita caridade, Jesus, e tenha em mente os meus problemas muito difíceis e as minhas grandes necessidades. Eu sempre confio em Ti, Jesus. Jesus, Jesus, seja o meu pastor e me guie pelos caminhos do bem. Jesus, seja minha fonte de saúde. Seja, Jesus, a cura da minha família. Conceda-nos a paz, o amor e a união. Jesus, ajude-me em minha vida financeira, em minhas dívidas e me ajude a ter a minha renda aumentada. Jesus, amado, de grande poder, pela Tua misericórdia, me dê as Tuas bênçãos e me faça digno de participar dos méritos da Sua paixão e morte, para que, tendo uma boa vida neste mundo, eu possa, Jesus, te ver ressuscitado e glorioso na vida eterna. Acalme a ansiedade da minha mente, Jesus, nesta noite, para que eu durma bem e assim meus pensamentos tenham a clareza, a certeza de que meus problemas entregues a Ti serão hoje resolvidos o mais breve possível. Permita-me, Jesus, ser feliz de novo. Eu te recebo, Jesus, em meu coração nesta noite. Eu quero dormir ao Teu lado, Jesus. Eu quero sentir a Tua presença, Jesus. E quando eu despertar amanhã, eu quero ter o prazer de receber uma boa notícia. gratidão, Jesus, por tudo que eu tenho e sou. A minha vida está entregue em Ti e o melhor eu sei que será feito. Amém. Ó puríssima Virgem Maria, lembre de mim, venha em meu auxílio nesta noite, que através do poder ilimitado que Jesus, Seu Filho Divino, te concedeu graças ao Seu coração adorável, eu possa nesta noite receber a graça que eu tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, visite a minha casa nesta noite. Nossa Senhora das Graças, visite o meu quarto nesta noite. Nossa Senhora das Graças, seja a presença viva velando os meus sonhos nesta noite. Nossa Senhora das Graças, faça Sua intercessão por meus pedidos junto a Jesus nesta noite. Nossa Senhora das Graças, eu peço o Seu auxílio maternal, fonte de todas as graças que brotam do coração de Jesus Cristo. me torne digno de receber milagres e bênçãos infinitas enquanto eu durmo. Aliveie o meu sofrimento, me permita descansar debaixo do Teu manto. Nossa Senhora das Graças, conceda-me ser feliz com comunhão com o Seu amor de Mãe, cujos pedidos Jesus jamais nega. Seja minha intercessora, Nossa Senhora das Graças. Seja minha ajuda nesta hora de aflição. Virgem Santa, lance Seu olhar sobre mim, tende piedade de mim, retire da minha vida, do meu cotidiano, todas as formas de sofrimento. Nossa Senhora das Graças, remova da minha vida toda discórdia, toda dor e aflição. Conceda-me conforto, esperança e paz nesta noite, na qual eu me entrego por completo à Sua inteira disposição, para que me transforme a partir da permissão do Seu Filho, meu Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Nossa Senhora das Graças, atenda a minha súplica. Como criança, que a Senhora possa me colocar em Seu colo e cuidar, tratar, purificar, transformar tudo que precisa de cuidado, atenção e purificação. Rainha do céu e da terra, Virgem Celestial, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha Mãe, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, filha primogênita do Eterno Pai, cuja onipotência está em Tuas mãos, tende piedade da minha alma e me conceda a graça que te suplico nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, misericordiosa, distribuidora das graças divinas, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, Mãe do Verbo Encarnado, Tu que foste coroada com a Sua imensa sabedoria, conceda-me o milagre que tanto preciso nesta noite enquanto eu durmo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, refúgio dos pobres pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, eu deposito em ti toda a minha confiança e eu creio firmemente que obterás de Jesus a graça que eu preciso e desejo com toda esperança para o bem da minha alma nesta noite enquanto eu durmo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salvo. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos a nós vou ver, depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por aliviar o meu sofrimento. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, porque eu sei que algo maravilhoso está para acontecer. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por iluminar os meus pensamentos. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por elevar os meus sentimentos. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por renovar a minha fé na certeza da sua imaculada intercessão. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me conceder o que preciso e mereço. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por se fazer presente em minha vida. gratidão, Nossa Senhora das Graças, pela proteção diária e pela proteção noturna. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me ajudar nesta hora de aflição. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por tudo o que tenho e sou. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me mostrar uma saída. gratidão, Nossa Senhora das Graças, por rogar por mim, junto a Jesus. gratidão, Nossa Senhora das Graças, esteja comigo hoje, amanhã e sempre, como minha mãezinha protetora. que assim seja. amém. Jesus Cristo, Rei dos Reis, meu Senhor e Salvador, eu venho esta noite colocar em Suas mãos todos os meus problemas, tudo aquilo que me aflige, tudo o que afeta a minha alegria neste momento. eu sei, Jesus, que colocando todas as minhas dificuldades sobre o Teu cuidado, algo incrível pode acontecer em minha vida. eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui me ajudando o tempo todo. eu sei, Jesus, que o Teu sofrimento na cruz não foi em vão. eu sei, Jesus, que o peso carregado em Sua paixão e morte foi por mim, foi por minha salvação, e por isso eu não posso entregar minha vida a outra pessoa que não seja o Senhor. por favor, Jesus, cuide de mim nesta noite enquanto eu durmo. permita-me sentir o afago do Teu adorável coração. eu acredito firmemente que o Senhor pode me conceder a graça que eu imploro, porque a Sua misericórdia não tem limites. e eu confio que o Seu coração compassivo vai encontrar as minhas necessidades, minhas tribulações e angústias, e o Senhor vai entender os meus motivos de socorro, e eu creio que vai ouvir o meu pedido. eu quero, Jesus, que o meu coração se encha da confiança, assim como o centurião romano orou por seu servo e deu certo. eu quero ter a mesma confiança das irmãs de Lázaro, eu quero confiar plenamente, assim como os leprosos, os cegos, os paralíticos, que se aproximaram de Ti, porque sabiam que seus ouvidos e o seu coração estavam sempre abertos para ouvir e remediar todos os males. Jesus, o Senhor é justo, o Senhor que é compassivo com todos. O Senhor me conhece e me defende pela bendita cruz que o Senhor carregou em Seus ombros, pelo Seu precioso sangue derramado, por toda a Sua paixão. Me dê a Sua mão, Jesus, nesta noite e me dê forças urgentes para resolver os meus problemas mais urgentes, que eu deixo completamente em Tuas mãos. Meu bom Jesus, proteja-me nesta noite. Ajuda-me, Jesus, orienta-me, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo à Terra para viver como um de nós e por sofrer todas as coisas que sofremos para que pudéssemos conhecer o verdadeiro amor do nosso Pai Celestial. Gratidão também, Jesus, por morrer por mim, para que eu pudesse me reconciliar com Deus e alcançar a vida eterna no céu. Eu Te aceito agora, Jesus, como meu Salvador. Eu Te rogo que me perdoe por todas as minhas faltas e que eu possa Te conhecer e Te amar profundamente e pessoalmente, dia após dia. Jesus, o Senhor, sabe que todos os vazios do meu ser só podem ser preenchidos por Sua graça e por Sua santa presença. Meus medos, minhas preocupações, minhas dores, minhas confusões só podem encontrar solução e cura em Ti, Jesus. Preencha-me com o Teu Espírito Santo. O Senhor me acompanha. O Senhor me dá coragem para enfrentar todas as circunstâncias que me fazem duvidar às vezes. Eu quero, Jesus, permanecer fiel a Ti, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui comigo esta noite, me ouvindo, me acalmando e trazendo a solução aos meus problemas. Eu quero, Jesus, que o Senhor esteja comigo não só hoje. Eu quero, Jesus, viver em comunhão contigo por toda a minha vida. Lembre-se de mim em Sua infinita caridade, Jesus, e tenha em mente os meus problemas muito difíceis e as minhas grandes necessidades. Eu sempre confio em Ti, Jesus. Jesus, seja o meu pastor e me guie pelos caminhos do bem. Jesus, seja minha fonte de saúde. Seja, Jesus, a cura da minha família. Conceda-nos a paz, o amor e a união. Jesus, ajude-me em minha vida financeira, em minhas dívidas e me ajude a ter a minha renda aumentada. Jesus, amado, de grande poder, pela Tua misericórdia, me dê as Tuas bênçãos e me faça digno de participar dos méritos da Sua paixão e morte, para que, tendo uma boa vida neste mundo, eu possa, Jesus, Te ver ressuscitado e glorioso na vida eterna. Acalme a ansiedade da minha mente, Jesus, nesta noite, para que eu durma bem. E assim meus pensamentos tenham a clareza, a certeza de que meus problemas entregues a Ti serão hoje resolvidos o mais breve possível. Permita-me, Jesus, ser feliz de novo. Eu Te recebo, Jesus, em meu coração nesta noite. Eu quero dormir ao Teu lado, Jesus. Eu quero sentir a Tua presença, Jesus. E quando eu despertar amanhã, eu quero ter o prazer de receber uma boa notícia. Gratidão, Jesus, por tudo o que eu tenho e sou. A minha vida está entregue em Ti e o melhor eu sei que será feito. Amém. Ó puríssima Virgem Maria, lembre de mim, venha em meu auxílio nesta noite, que através do poder ilimitado que Jesus, Seu Filho Divino, Te concedeu graças ao Seu coração adorável, eu possa nesta noite, eu possa nesta noite receber a graça que eu tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Graças, visite a minha casa nesta noite. Nossa Senhora das Graças, visite o meu quarto nesta noite. Nossa Senhora das Graças, seja a presença viva, velando os meus sonhos nesta noite. Nossa Senhora das Graças, faça a sua intercessão por meus pedidos junto a Jesus nesta noite. Nossa Senhora das Graças, eu peço o Seu auxílio maternal, fonte de todas as graças que brotam do coração de Jesus Cristo. me torne digno de receber milagres e bênçãos infinitas enquanto eu durmo. Aliveie o meu sofrimento, me permita descansar debaixo do Teu manto. Nossa Senhora das Graças, conceda-me ser feliz, com comunhão com o Seu amor de Mãe, cujos pedidos Jesus jamais nega. Seja minha intercessora, Nossa Senhora das Graças. Seja minha ajuda nesta hora de aflição. Virgem Santa, lance seu olhar sobre mim, tende piedade de mim, retire da minha vida, do meu cotidiano, todas as formas de sofrimento. Nossa Senhora das Graças, remova da minha vida toda a discórdia, toda a dor e a aflição. Conceda-me conforto, esperança e paz nesta noite, na qual eu me entrego por completo a Sua inteira disposição, para que me transforme a partir da permissão do Seu Filho, meu Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Nossa Senhora das Graças, atenda a minha súplica. Como criança, que a Senhora possa me colocar em Seu colo e cuidar, tratar, purificar, transformar tudo o que precisa de cuidado, atenção e purificação. Rainha do Céu e da Terra, Virgem Celestial, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha Mãe, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, filha primogênita do Eterno Pai, cuja onipotência está em Tuas mãos, tende piedade da minha alma e me conceda a graça que te suplico nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, misericordiosa, distribuidora das graças divinas, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, Mãe do Verbo encarnado, Tu que foste coroada com a Sua imensa sabedoria, conceda-me o milagre que tanto precisa. Nesta noite enquanto eu durmo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora das Graças, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, refúgio dos pobres pecadores, consoladora dos aflitos, esperança dos desesperados, eu deposito em Ti toda a minha confiança e eu creio firmemente que obterás de Jesus a graça que eu preciso e desejo, com toda esperança para o bem da minha alma, nesta noite enquanto eu durmo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salvo. A vós, Bradão, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e após a divulgada nossa, esses vossos olhos a nós vou ver, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, gratidão, Nossa Senhora das Graças, por aliviar o meu sofrimento. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, porque eu sei que algo maravilhoso está para acontecer. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por iluminar os meus pensamentos. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por elevar os meus sentimentos. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por renovar a minha fé, na certeza da sua imaculada intercessão. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me conceder o que preciso e mereço. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por se fazer presente em minha vida. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, pela proteção diária e pela proteção noturna. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me ajudar nesta hora de aflição. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por tudo o que tenho e sou. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por me mostrar uma saída. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, por rogar por mim, junto a Jesus. Gratidão, Nossa Senhora das Graças, esteja comigo hoje, amanhã e sempre, como minha mãezinha protetora. Que assim seja. Amém. Jesus Cristo, Rei dos Reis, meu Senhor e Salvador, eu venho esta noite e colocar em Suas mãos todos os meus problemas, tudo aquilo que me aflige, tudo o que afeta a minha alegria neste momento. Eu sei, Jesus, que colocando todas as minhas dificuldades sob o Teu cuidado, algo incrível pode acontecer em minha vida. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor está aqui me ajudando o tempo todo. Eu sei, Jesus, que o Teu sofrimento na cruz não foi em vão. Eu sei, Jesus, que o peso carregado em Sua paixão e morte foi por mim, foi por minha salvação. E por isso, eu não posso entregar minha vida a outra pessoa, que não seja o Senhor. Por favor, Jesus, cuide de mim nesta noite enquanto eu durmo. Permita-me sentir o afago do Teu adorável coração. Eu acredito firmemente que o Senhor pode me conceder a graça que eu imploro, porque a Sua misericórdia não tem limites. E eu confio que o Seu coração compassivo vai encontrar as minhas necessidades, minhas tribulações e angústias. E o Senhor vai entender os meus motivos de socorro. E eu creio que vai ouvir o meu pedido. Eu quero, Jesus, que o meu coração se encha da confiança, assim como o centurião romano orou por seu servo e deu certo. Eu quero ter a mesma confiança das irmãs de Lázaro. Eu quero confiar plenamente, assim como os leprosos, os cegos, os paralíticos que se aproximaram de Ti, porque sabiam que seus ouvidos e o seu coração estavam sempre abertos para ouvir e remediar todos os males. Jesus, o Senhor é justo. O Senhor que é compassivo com todos. O Senhor me conhece e me defende. Pela bendita cruz que o Senhor carregou em seus ombros, pelo seu precioso sangue derramado. Por toda a sua paixão, me dê a sua mão, Jesus, nesta noite e me dê forças urgentes para resolver os meus problemas mais urgentes que eu deixo completamente em Tuas mãos. meu bom Jesus, proteja-me nesta noite. Ajuda-me, Jesus. Orienta-me, Jesus. Obrigado, Jesus, por ter vindo à Terra para viver como um de nós e por sofrer todas as coisas que sofremos para que pudéssemos conhecer o verdadeiro amor do nosso Pai Celestial. Gratidão também, Jesus, por morrer por mim, para que eu pudesse me reconciliar com Deus e alcançar a vida eterna no céu. Eu Te aceito agora, Jesus, como meu Salvador. Eu Te rogo que me perdoe por todas as minhas faltas e que eu possa Te conhecer e Te amar profundamente e pessoalmente, dia após dia. Jesus, o Senhor, sabe que todos os vazios do meu ser só podem ser preenchidos por Sua graça e por Sua santa presença. Meus medos, minhas preocupações, minhas dores, minhas confusões só podem encontrar solução e cura em Ti, Jesus. Preencha-me com o Teu Espírito Santo. O Senhor me acompanha. O Senhor me dá coragem para enfrentar todas as circunstâncias que me fazem duvidar às vezes. Eu quero, Jesus, permanecer fiel a Ti, porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui comigo esta noite, me ouvindo, me acalmando e trazendo a solução aos meus problemas. Eu quero, Jesus, que o Senhor esteja comigo não só hoje. Eu quero, Jesus, viver em comunhão contigo por toda a minha vida. Lembre-se de mim em Sua infinita caridade, Jesus, e tenha em mente os meus problemas muito difíceis e as minhas grandes necessidades. Eu sempre confio em Ti, Jesus. Jesus, Jesus, seja o meu pastor e me guie pelos caminhos do bem. Jesus, seja minha fonte de saúde. Seja, Jesus, a cura da minha família. Conceda-nos a paz, o amor e a união. Jesus, ajude-me em minha vida financeira, em minhas dívidas e me ajude a ter a minha renda aumentada. Jesus, amado de grande poder, pela Tua misericórdia, me dê as Tuas bênçãos e me faça digno de participar dos méritos da Sua paixão e morte, para que, tendo uma boa vida neste mundo, eu possa, Jesus, te ver ressuscitado e glorioso na vida eterna. Acalme a ansiedade da minha mente, Jesus, nesta noite, para que eu durma bem e assim meus pensamentos tenham a clareza, a certeza de que meus problemas entregues a Ti serão hoje resolvidos o mais breve possível. Permita-me, Jesus, ser feliz de novo. Eu te recebo, Jesus, em meu coração nesta noite. Eu quero dormir ao Teu lado, Jesus. Eu quero sentir a Tua presença, Jesus. E quando eu despertar amanhã, eu quero ter o prazer de receber uma boa notícia. gratidão, Jesus, por tudo o que eu tenho e sou. A minha vida está entregue em Ti e o melhor eu sei que será feito. Amém. Ó puríssima Virgem Maria, lembre de mim, venha em meu auxílio nesta noite, que através do poder ilimitado que Jesus, Seu Filho Divino, te concedeu graças ao Seu coração adorável, eu possa nesta noite receber a graça que eu tanto preciso. Nossa Senhora das Graças, visite a minha casa nesta noite. Nossa Senhora das Graças, visite o meu quarto nesta noite. Nossa Senhora das Graças, seja a presença viva, velando os meus sonhos nesta noite. Nossa Senhora das Graças, faça Sua intercessão por meus pedidos junto a Jesus nesta noite. Nossa Senhora das Graças, eu peço o Seu auxílio maternal, fonte de todas as graças que brotam do coração de Jesus Cristo, me torne digno de receber milagres e bênçãos infinitas enquanto eu durmo. Aliveie o meu sofrimento, me permita descansar debaixo do Teu manto. Nossa Senhora das Graças, conceda-me ser feliz, com comunhão com o Seu amor de Mãe, cujos pedidos Jesus jamais nega. Seja minha intercessora, Nossa Senhora das Graças, seja minha ajuda nesta hora de aflição. Virgem Santa, lance seu olhar sobre mim, tende piedade de mim, retire da minha vida, do meu cotidiano, todas as formas de sofrimento. Nossa Senhora das Graças, remova da minha vida toda discórdia, toda dor e aflição. Conceda-me conforto, esperança e paz nesta noite, na qual eu me entrego por completo a Sua inteira disposição, para que me transforme a partir da permissão do Seu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Nossa Senhora das Graças, atenda-me a súplica. Como criança, que a Senhora possa me colocar em Seu colo e cuidar, tratar, purificar, transformar tudo o que precisa de cuidado, atenção e purificação. Rainha do Céu e da Terra, Virgem Celestial, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, tesoureira de todas as graças, Mãe de Deus e minha Mãe, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, filha primogênita do Eterno Pai, cuja onipotência está em Tuas mãos, tende piedade da minha alma e me conceda a graça que te suplico nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, misericordiosa, distribuidora das graças divinas, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, Mãe do Verbo encarnado, Tu que foste coroada com a Sua imensa sabedoria, conceda-me o milagre que tanto precisa, nesta noite enquanto eu durmo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, Imaculada Esposa do Espírito Santo, Maria Santíssima, rogai por mim nesta noite enquanto eu durmo. Nossa Senhora das Graças, Refúgio dos pobres pecadores, Consoladora dos aflitos, Esperança dos desesperados, Eu deposito em Ti toda a minha confiança e eu creio firmemente que obterás de Jesus a graça que eu preciso e desejo, com toda esperança para o bem da minha alma, nesta noite enquanto eu durmo. — O que é isso? O que é isso?